Vitton, como foi ter passado de fase na Copa Brothers Rockbar e também ter ganho do seu parceiro de equipe, Aro Charles? Charles é meu irmão. Independente dos nossos problemas no passado, a gente se resolveu e agora nós somos amigos, parceiros de equipe e representamos anéis pelo Brasil aí. Pegar ele de frente, nessa terceira luta individual é foda. Mas venci. E o meu objetivo é chegar no Roderick. O meu objetivo é me vingar daquela luta pelo cinturão. Eu não quero, eu não quero só o cinturão, eu quero vencer o Roderick. Minha primeira luta aqui, minha primeira luta aqui e fui trapaceado. Aro Charles, eu sinto muito, precisei passar por você para enfrentar o Roderick. Você está preparado para esse grande combate com o Roderick? Eu já estava desde o primeiro, já estava desde o começo. Vai ser só a continuidade, só o que não terminou daquela vez. Aro Charles. Aro Charles. Aro Charles. Aro Charles. Aro Charles.